Tô vendo vocês Tô vendo vocês Tô vendo vocês Contato! Onde está a gente? Onde está a gente? O trabalho de última habitada O Gai está vindo Nova zona segura destacada O Gai está chegando A gente devia seguir para a zona segura Tem 5 na verdade A Vitória está nas suas costas Termina a missão Vitória! Foi pra isso que você treinou Tchau! Tchau!